Um copo de leite Um dia, um rapaz pobre chamado Clayton, que vendia mercadorias de porta em porta para pagar seus estudos, viu que só lhe restava uma simples moeda de 10 centavos, e a fome o maltratava. Decidiu então que pediria comida na próxima casa que visitasse. Porém, quando uma encantadora mulher jovem lhe abriu a porta, seus nervos o traíram. Em vez de comida, ele só teve coragem para pedir um copo de água. A jovem descobriu nele um rapaz faminto e, em vez de água, lhe deu um grande copo de leite. Ele bebeu bem devagar. Depois, receoso perguntou, quanto lhe devo? Não me deve nada, respondeu ela. Minha mãe sempre nos ensinou a nunca aceitar pagamento por um ato de amor. Clayton então disse, pois eu te agradeço de todo coração. Anos depois, esta jovem mulher ficou gravemente doente. Os médicos locais a enviaram para a cidade grande, onde chamaram um especialista para analisar a sua rara enfermidade. O especialista não era outro, senão o doutor Clayton. Quando lhe apresentaram a ficha da paciente e ele soube o nome da cidade de onde ela viera, uma estranha luz encheu os seus olhos e o doutor Clayton reconheceu imediatamente aquela mulher. Passou a dedicar especial atenção para aquela paciente. Depois de uma demorada luta pela vida da doente, ele ganhou a batalha. Quando ela se preparava para ter alta, o doutor pediu para a administração do hospital que lhe deixasse ver a fatura total dos gastos. Ele a conferiu, escreveu alguma coisa e mandou entregá-la no quarto da paciente. A mulher estava com medo de abrir a fatura, pois sabia que levaria o resto de sua vida para pagar todos os gastos. No entanto, quando abriu o envelope, algo lhe chamou a atenção. Em letras caprichadas, porém firmes, havia uma anotação. Pago totalmente com um copo de leite há anos atrás. Assinado, doutor Clayton. Imensa é a bondade dos corações que se manifesta das mais variadas formas. Basta um pequeno toque, um pequeno pedido e eis a generosidade se transformando em alimento. O amor espanca a miséria, transformando o patrimônio em lares, pedras em pães, horas preciosas em atenção. A esperança prossegue firme nas almas, conduzindo-nos a um mundo de paz.